Música Ora boas pessoal, daqui é o Mojo41 e sejam muito bem vindos a mais um capítulo aqui da Hot City Interna da Luzo Total War Em Stabham Steel 6.4, vamos então para o vigésimo turno Ops Acho que é assim a password E começamos aqui, olá, já com uma proposta de cessar fogo nos Estados Cruzados, obviamente vamos rejeitar Porque precisamos de os eliminar para a vitória final desta Hot City, já estamos bem perto E isto também mostra que eles estão a ficar bastante enfraquecidos Um candidato para a adoção para o Melixengue, já iremos ver isto E sim, é interessante, uma guilda aqui para Acre, para Arqueiros, eu penso que em Acre Também já tinha esta informação, dada por Gutefela, também já irei ver Aqui em Acre, eu posso recrutar Arqueiros, posso sim senhora Também Cavalaria com Arco, portanto vamos aceitar esta guilda obviamente Mil furinhos, ok, a minha economia está mais ou menos boa Começar por o mais importante Ora então, esta informação aqui, como podem ver, os nossos aliados estão em guerra Guerra declarada do Cutanato Comano ao Ducado de Kiev Ambos eles são nossos aliados, como viram por estudos anteriores Nós fizemos aliança com eles, proposta feita por nós a ambas estas facções O Cutanato Comano é comandado por o Gutefela e o Ducado de Kiev é comandado por o Mouro E eu penso que irei ficar do lado do Gutefela Isto porque eles têm fronteiras aqui diretas connosco, a norte Aqui a partir até do Mutarakã, nesta região da Asak E podem ser um risco maior para nós Embora aqui o Ducado de Kiev está aqui situado nesta zona Também tem a zona da Crimeia, penso que ainda é deles exatamente Mas eu sei que eles são inimigos do reino da Hungria E isto aqui é muito importante para nós, porquê? Porque nós fazemos aqui fronteira com Hungria A partir da Macedónia para a Grécia A partir da Macedónia para esta zona de Constantinopla e de Andrianoplo E eles têm aqui exércitos, como vocês podem ver a norte Que poderão partir para Constantinopla caso as nossas relações piorem De momento não são mais, penso eu Onde é que está? Aqui São mais ou menos, também não são as melhores Portanto, eu vou ter mesmo que manter do lado do Gutefela Mas tenho que começar a monitorizar estes portos aqui de Kiev Isto porque eles têm como objetivo conquistar Constantinopla E eu, para atingir a vitória final deste outro sítio Tenho que manter Constantinopla, Bagdad e conquistar Jerusalém Portanto, Constantinopla vai ter mesmo que ser reforçada Mas com este Admiral que tenho aqui, o Ays Ayati Vou monitorizar aqui este porto dos russos Do lugar de Kiev E por que não aproveitar para patrulhar aqui a costa E ver se há aqui forças Ok, aqui são húngaras Se há forças a vir para sul Pelos vistos não Mas também tem que ter cuidado com estes exércitos Não chega a Andrianopla, mas quase E pronto, ok Aqui vamos tomar então o lugar do Gutefela E mantermos então aliados do agressor Desculpa lá amor Não é bem uma traição Embora a nossa aliança seja quebrada Mas eu penso que não ficamos em guerra Não, exatamente Apenas quebramos a nossa aliança As nossas relações continuam razoáveis E continuamos com o tratado comercial Que é bom para ambos, penso eu Pelo menos para nós é bom E para eles também E aqui na Crimeia agora estou curioso Porque se eles atacaram provavelmente foi aqui a partir da Crimeia Vamos ver aqui Como é que estão as passões É, Cafa É Cafa que está bloqueado E provavelmente foi aqui a declaração de guerra Que ele tem aqui um pouco de ataque Nós sabemos que os comandos têm poucas forças de momento E tem aqui o seu líder E o seu herdeiro Portanto Foi aqui que foi feita a declaração de guerra E Cafa vai cair Portanto, a Crimeia não nos vai preocupar mais Apenas vai preocupar aqui esta Zona E Piers Piers Laslav Que tem um full stack também Penso eu Eu aqui não tenho despesa norte Tenho aqui mais Mas eu não os quero usar nas terras do Gutfeld Porque ele é nosso aliado E ele pode dar isso Como uma ação hostil Embora eu tenha aqui um padre comando Mas eu não quero arriscar E este full stack com certeza vai tomar a Cafa E temos que Talvez controlar este porto aqui do Gutfeld Porque penso que ele também tem como objetivo Conquistar Constantinopla Mas para já ele é nosso aliado Portanto, se ele quebrar a aliança connosco Vai ter que esperar dois turnos Para nos poder atacar Mais informações então Vamos já ver aqui a questão do candidato para a adoção Novamente para o Malik Zeng Que dá-se então por o nome de Malik Caraca, é Sally Ok Eu tenho alguns traits interessantes Basicamente esta aqui é O raciocínio de educação A partir de Básicas do Do oeste Nos dá mais movimento Movimento não Mais crescimento Populacional Peço desculpa Mais ordem pública Assim é que é Mais taxas E dá-me também Um bónus Na construção de equipamento de cerco É um general leal Relativamente religioso Tem uma estrela de cavalheira e três piedade Mas depois é um general cruel Que nos dá algum dread Então é de 17 anos Para o Malik Zeng O Malik Zeng Ultimamente tem tido algumas propostas de adoção Aqui está ele Que já tem dois filhos bastardos Exatamente O Ramazam Kesevi Que era então Ali o capitão Que se tornou general Devido a uma grande batalha Aqui no oeste Do nosso Território E o Cuneid Gok Gok Curto Que está em Kermansah E já agora O seu pai Melik Zeng Está em De outra ponta do mapa Em Canacal Mas eu penso que aqui Deste lado do mapa Não precisa generais Não Eu aqui na Grécia Isto está Mais ou menos controlado Tenho aqui o nosso herdeiro O herdeiro bastardo O Tajamir Abidim Em Atenas Aqui na Grécia Vamos talvez Estrecar a durar-se neste turno Como podem ver Ele conseguiu reforçar Com algumas tropas A rebeldes Mas não sei se é o suficiente Para fazer A frente a nós Informar-vos também Aqui que Em Portanto Eu aqui vou rejeitar Esta adoção Aqui no No Médio Oriente Nesta zona Da Judeia Vamos sim Avançar De Acre Para Jerusalém Tomar aqui este risco E tomar a cidade sagrada E aqui a este No Oriente Do nosso Império Vamos ter que quebrar Aqui este ser Que é Kermansah Feito por Estas ofensivas Corásmicas Como estão Tem vindo a acontecer Nos últimos turnos E aqui com o nosso Kama A Zambeshevi Talvez partir Para Alamut Esta região Que encontra-se Bastante enfraquecida Ou Eu já estive A ver De ir para Sul E combater Estas forças Isto porque Eu não posso Deixar Para a vida desprotegida E por já Poucos escrutamentos Posso fazer aqui Mas primeiro que tudo Fazer aqui Os avanços Na Judeia Porque Aqui esta batalha De Jerusalém Já me cresceu Uma vez Eu vou começar Aqui Por esta batalha E então Levar todas Estas forças E tenho que Iluminar também Todos os membros Da família Para esta facção Ficar destruída Portanto Podemos atacar Aqui o TR Coer Ok Com todas As nossas forças Ele Como já estava À espera Eu agora Não sei Se posso Atacá-lo Novamente Pois Espero Pouro desmovimento Para vir Para as Júrias Além Portanto Deixas Fazer assim Vamos dar Só a Cavalaria Pessoal Cavalaria Com um ar Para iluminar Esta unidade Que é apenas Uma General Em princípio Será o suficiente Ok 4 para 1 Vamos ao nosso sultão Ai o nosso sultão Não é night fighter Os infernos Não Desperdoam A vida Take it From Them Esta batalha Aqui em princípio Será fácil O mais complicado Será mesmo Em Jerusalém Mas eu agora Vou adaptar Uma tática Diferente Não vou assaltar A muralha Ou a cidade De Jerusalém Vou sim Atacar Um regimento Que eles têm À porta De Jerusalém Até porque Esta cavaleria Com arco É mais mortífera Em campo aberto Como vocês Vão poder ver Já de seguida Eu sei que infelizmente Tenho destrazido Poucas batalhas De campo aberto São quase 100 batalhas De cerca Quando não é O poder máximo Desta facção Do nosso Sultanato Se é o suicida Mas Como eu tenho Que fazer Conquistas E muitas vezes Ou nem sempre Posso fazer As batalhas Defensivamente Aliás Nunca posso fazer As batalhas Defensivamente Diga ser o Modsit É por isso É que eu estou A correr o risco De fazer Sempre ataques Direto Às muralhas Com equipamento De cerco Cartilharia E poder Enfraquecer E conquistar As regiões Diretamente Aqui eu já estou Ficado bastante Infraquecidos Quatro unidades Nem vou entrar Em contato Direto com eles Provavelmente Comunidade 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 Excelente Nem para De unidades Como podem ver Esta cavaleia Turcomana É motivo Para encanto Já está Já está esta batalha Bem de um General Dos Estados Cruzados Da sua Família Real Eles começam Mesmo A ficarem Vecas Eu aqui Este full stack Corazzo Que está Nesta Geado Não está A cerca A Jerusalém Permite-me Fazer o ataque A Jerusalém Mas eu Como vos disse Cresceu-me Há pouca Batalha Então eu vou Arriscar Aqui fazer De maneira Diferente E atacar Este Capitão Jocelyn Que está Fora De Jerusalém Com esta Pequena Força Aliás Eu vou Já mostrar Isso mesmo E vocês Vão Poder Ver A força É Muito Pequena Embora Sejam Unidades De Elite Cavaleiros Templários E Estes É De Guard Unidades Muito Boas Aliás Estes Cavaleiros São Excepcionais Ainda Contém Uma Grande Cruz Que Lhes Dá Bastante Moral Também Uma Unidade De Elite E Dentro De Jerusalém Esta Tropa Que virá A apoiar Os seus Exércitos Ou Este Capitão Jocelyn Temos O Rei Jan Um Honroso Ou Um Honrado Líder Da Facção Que Traz Nos Também Excelentes Unidades De Elite Os Sargentes Templários Como Vocês Sabem São Muito Fortes Já Batalhas Que Estive Há Dois Turnos Atrás Embora Ou seja Qualidade Average Média Um pouco Acima Da Média Aqui sim Temos Unidades De Elite Cavaleiros A Pé De Jerusalém Cavaleiros Montados De Jerusalém Estes Canons Of De Jerusalém Também Unidades Excepcionais Vejam Bem Mais Cavaleiros De Jerusalém Unidades De Elite Também Cavaleiros Templários A Pé Unidades Excepcionais Zed Sandguard Mais Uma Vez E Volg Malicia Mas Vejam Bem Até A sua Malicia Tem Bons Straits E Mais Uma Grande Cruz Eu Vou Aqui Desta Vez Arriscar Fazer A Batalha Contra Este Capitão Juntar Aqui As Minhas Forças Mais Uma Vez E Assim Eu Penso Que Já Não Irá Crachar Infelizmente Não Viu Trazer A Batalha Dentro Das Grandes Buralhas Serusalém Como Vocês Provavelmente Iriam Querer Ver Mas Eu Tenho Que Pensar Mais Aqui Na Questão Do Hot City E Atengir A Vitória Fácil E Sendo Fora Da Cidade As Minhas Chances São Muito Melhores Vitória Embora Aqui De A A A Rei Como Podem Ver Aqui Tem Estrelas Máximas De Comando E O Máximo De Autoridade Mas Vou Ter Que Arriscar Aqui Pessoal Ganhando Esta Batalha Se Conseguir Destruir Todas As Forças Consigo Tomar Também A Cidade De Jerusalém E É Isso Que Eu Vou Tentar Fazer E Assim Esta Facção Fica Muito Enfraquecida Fica Apenas Com Um Full Estaco Fora Da Cidade Poderá Ser Ainda Atacado Por Estas Forças Islâmicas Do Império Corásmico Do Califato Fatimidio Demente Nossos Inimigos Mas Também Inimigos Deles Vamos Só Ver Aqui Um Discurso Do Nosso Sultão Ok Ele Fazer O Deployment E Como Estava A Dizer Embora Nós Sejamos Inimigos Das Outras Facções Islâmicas Que Estão Perto De Nós Eles São Sempre Mais Amigáveis A Nós Do Que A Estados Cruzados Porque São De Outra Religião Portanto O Truque Será Usá Los Digamos Assim Essas Facções Islâmicas Para Os Atacar E Infraxia-los Também Conjunto Connosco Tentar Que Isso Aconteça Digamos Assim Fazer Aqui O Muro Depois Os Meus Arcaros Aqui Na Frente Para Terem Algum Alcance E A Minha Cavalaria Vai Ficar Toda Aqui Na Frente Também Vai Já Carregado Na Cavalaria Dele Fica Só Aqui A Faltar A Minha Cavalaria Pesada Pesada Não Leve E O Meu Sultão Que Ficam Então Na Retaguarda Ele Provavelmente Vai Ficar Aqui Neste Val Eu Estou A Ver Isso Vai Beneficiar Bastante Vamos Lá Ver Como É Começa Aqui É Espeito Ele Fica Aqui No Val Vou Atacar Aqui O Zé Da Sand Guard E Aqui Avançar Já Com Toda A Minha Cavalaria Os Meus Arcares Curiosamente Não Têm Alcance Ainda Apenas Que Avançam Avançam Os Arcares Avançam Fazer Uma Liga Na Retaguarda E O Exército Grande Jerusalém Olá Vem Aqui Por Trás Tenho Que Começar Talvez A Colocar Rapidamente O Material De Ser Carregar Aqui Nos Arcares Aqui Tirar O Skarmisian Mode Carregar Tudo Aqui Nestes Cavaleiros Vocês Aqui Carregam Nos Restantes Eliminar Estes Rapidamente Vamos lá 20 16 Homens 11 Homens Aqui 14 José Da Sanguardo Estão Reduzindo 16 A Grande Cruz Ainda Tem 31 Mas É Apenas Uma Unidade Que Dá Moral Tem Que Construir Rápido Porque Eles Estão Aqui A Vim Por As Costas Vou Já Mover O Material Rapidamente Estes Homens Vou Mover As Massas Também Esta Unidade De Arcades Também Rapidamente Para Aqui Ok Uma Unidade Vamos Carregar Neste Cavaleiros Sete Homens Aqui Inmunidade Estes Três Carregam Aqui Nas Cruzes Aliás Temos Quatro Homens Estão Estão a chegar Muito rápido Tem de ser Rápido Aqui Vou Estes Estes Arcares Também Ok Este General Caiu Vocês Carregam Aqui Na Grande Cruz E Vamos Organizar Uma Linha Rápida Lanceros Na Frente Arcares Na Retaguarda E Vocês Ficam Cá Atrás Por Último Units Make Haste Units Make Haste 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 Vem Vou Cargar Aqui Com o Sultão Só para Tentar Atrasá Los Um Pouco Fico Aqui Com Já Não vou Conseguir Ele Vem Encontro Tudo E mais Alguma Coisa Vamos Rápido 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 Ok Os Jevel E Mands Se Podem Carregar Aqui Tirar Daqui O Moussul Tão Rápido Vou Trazer Para Aqui A Cavalaria Rápido 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 Ok Os Arcar Já Estão Em Posição Vai Já Dober Mendes Vão Cair Aqui Vão Cair Cair Aqui Nestes Homens Carregam Neste Cavaleiros Aqui E Os Arcares Vão Carregar Ali Naqueles Sargentos Carreguem Aqui Neste General Vem Aqui No Centro É Que Eu Estou A Perder Muitos Olhos Tenho De Colocar Aqui Algumas Unidades Colocar Corpo A Corpo E A Minha Artilharia Vem Cargar Cá Atrás Criar Aqui Uma Linha Rapidamente Podes Carregue Aqui Nestes Cavaleiros A Sperma Lixa Já Quebrou Infelizmente Esta Batalha Vai Ser Difícil Muito Complicada Agora Estar Aqui Duas Cargas Para o nosso Sultal Toda a gente Não tem posição Mas caigam Agora aqui Neste General E Naquela Polícia Ele Tem Muitos Homens Tem Que Colocar Aqui A minha Catapulta Retira Agora Para dar Outra Carga Tem Muitos Homens Aqui Mesmo Este é Da Sand Guard Meu Deus Se Não tem Se Vou Conseguir Ganhar Isto Agora Aqui Nos É De Sand Guard Que Confusão Vai Para Aqui Ok, o rei já perdeu os dois generais, excelente. Vou carregar aqui, aqui recua, recua um pouco também. Cavalaria, vou carregar aqui agora. Aqui já cobraram, excelente. Ok, estão a cobrar aqui no centro também. Já cobrou esta cavalaria, excelente, excelente. Vamos aqui contorná-los. Rápido, rápido. Tudo aqui agora neste centro. Aqui também já cobraram. Ah, isto está a correr bem. Estão a perder o rei agora. Está tudo a quebrar. E já estão a tremer um pouco. A sorte é que os meus arcares são pesados. E facilita bastante. Eles aguentam boas cargas. Ah, mas já voltaram. Eles são os quebram aqui, pá. Ok estou a cobrar novamente Vocês carreguem aqui Aqui vamos corpo a corpo Aqui pelas costas Onde é que está o nosso sultão? Ok aqui já quebraram também Vou pegar aqui rapidamente as catapultas novamente Aqui a grande cruz caísse, eu ia quebrar também aqui Todos aqui nesta muiça aos arqueiros Estes também nesta muiça aqui, que ele falta Já perdi metade das minhas forças, vejam bem Retiro aqui, estou a perder bastante cavalaria Aqui já está a tremer Vamos lá ali, já quebrou Aqui também já quebrou, ótimo Agora já não justifico usar a catapulta Onde é que falta ele quebrar? Tudo aqui a carregar Só falta aqui no centro mesmo Vamos carregar aqui no centro Os arcares Está com aqui, persegue aqui para eles não voltarem Novamente curar lá as minhas tropas Ui meu Deus, que batalha Que batalha, provavelmente a melhor de toda esta campanha Tive enormes perdas mas consegui ganhar E estas unidades eram devoid Atenção Talvez tenham jogado mal A tentar proteger demasiado a minha artilharia Perdi a formação dos meus exércitos Mas Ganhei E penso que consegui destruir todas as forças dele 98% Exatamente Exatamente Jerusalém Vai que ir às minhas mãos Só falta aqui Estes 6 homens quebrarem Como é que estes homens têm tanta moral? Estes cavaleiros templários A pé Estar aqui uma carne com estas unidades Vamos lá rápido Apenham estas unidades Perdi toda a minha cavaleira turco-humana Ou praticamente toda Vejam bem Dois homens aqui é o que falta para eles quebrarem Colocar alguma velocidade mais Já vamos com 30 minutos de gravação E ganhámos História heróica Excelente Ganhei pouca experiência com as minhas unidades Mas vejam bem Ganhámos Nenhuma unidade destacou a nível de causamente baixas Mas todos eles se portaram bastante bem E com a certeza que Jerusalém cai agora às nossas mãos O que vai ser um golpe enorme nos Estados Cruzados Dois mil quatrocentos e noventa e sete Dois mil quatrocentos e noventa e sete Eu vou executar Para eles não voltarem para dentro de Jerusalém E o rei de Jerusalém morre O rei de Jerusalém não cai Vamos lá Mas está vazio Ah Cai sim Excelente Jerusalém cai Vamos saquear Vamos exterminar Não Talvez só saquear O dinheiro é o mesmo Praticamente Só mais o meu E matamos alguma população Aqui está novamente O rei de Jerusalém morre Aqui em Jerusalém podemos já retornar algumas tropas Mas fazer O que é que eu posso fazer aqui em nível tropas Ah Albert Moishers Ok É a primeira vez que eu posso fazer estas unidades Dois turds O que é que está-me aqui a faltar Uma army barracks talvez Ah Mas dois turds é muito turds O que é que eu posso fazer aqui Talvez umas estradas Aliás eu aqui tenho bastante população Eu podia fazer o Storms Head Hunt E irá dar mais taxas Já que eu aqui estou a trazer bom income É isso que eu vou fazer 5% Hoje os seguidores do profeta Mohamed Rejoicam Porque as armazes muslims Hão capturado a cidade de Jerusalém A jihad pura que estou a ver também foi cancelada A jihad pura que estou a ver também foi cancelada A vida Jerusalém tem caído obviamente Mais mãos islâmicas Embora eu não tenha A ingressar nesta jihad A jihad foi cancelada O rei Jerusalém morre Ui E os estados cruzados são destruídos Pessoal Isto significa que este exército aqui do príncipe O bouchard de Irmã Ficou rebelo Ah porque eles perderam todas as localidades E esta força aqui desbandou por completo Ficou só mesmo o general Ah pois eles perderam todas as unidades Pertencendo aos estados cruzados Ficaram apenas os rebeldes E os generais Oh xiluente xiluente Melhor era impossível fazer aqui um merge Está aí muito enfraquecido Jerusalém Provavelmente também vai cair As mãos Talvez dos Corasmis Caso de Deus nos ataque aqui Eu acho que tinha aqui Tenho aqui o Artur Vamos ver Se eles têm aqui o material de cerco Não tem Ok Este exército também era o exército da jihad Ele provavelmente vai recuar para as suas terras Ou mesmo que cerque aqui Jerusalém Eu quebro no próximo turno O cerco Com estas tropas de Damascus Vou já enviar aqui para Acre Ok Vamos ver se hoje chega a Acre Eu sei que hoje chega sem o material de cerco E provavelmente vou deixar esta Cavalaria Turcomana Que está muito enfraquecida Tudo o resto vem então para Acre Aqui em Acre posso Retrenar algumas unidades Talvez até a Cavalaria E as minhas lanças E as minhas lanças Exatamente E pessoal Jerusalém cai E os Estados Cruzados estão destruídos Isto significa que Para a vitória final Fica-me apenas a faltar Destruir aqui O Império Bizantino E conquistar esta região de Durazo E é isso que vamos fazer Vamos fazer para aqui mais padres Sim, Sultan Para começar já a converter esta população E afetar aqui a Ordem Pública Olá, espera aí, espera aí, espera aí Ops, espera aí É que está aqui o Timur Aqui a Hungria Já está atacando cerca aqui dos Bizantinos Que eu nem tinha conhecimento que existia Ui, com o seu líder Bacillus Theodorus Ok, excelente Portanto Este aqui vai morrer o líder Se ele quebrar o cerco Morre Não consegue lutar esta batalha E se ele não lutar Eles aqui já tem material de cerco Vão conquistar este campo Portanto Aqui está controlado Aqui em Durazo Novamente Eu tenho um bom exército Eu tenho um bom exército Eu não sei como é que eu consegui recrutar tantos mercenários Mas a verdade é que eu gostei Também está aqui uma forção grande Também está aqui uma forção grande A vira atacá-los Ok E eu agora aqui se cerco e durasse E arrisco-me a perder este full stack Mas também posso ganhar esta campanha Ou mantenho-me aqui na defensiva É que se eu mantenho-me na defensiva Arrisca que a Hungria Se cerco e durasse E possa os manter cercados durante alguns turnos O que me atrasa para a vitória final Que só me falta mesmo esta região Mas por outro lado Eu tinha aqui Em Coríntio Unidades de cerco Exatamente Aqui Dois regimentos de artilharia Portanto Eu vou manter-me na defensiva E vamos fazer assim Vamos levar estas unidades Aqui com este admiral Que ele curiosamente não atacou Para a Arta Já já deixou os barcos ali a norte E não atacou Excelente Vamos só colocar estas tropas Em Arta Como você ganha Aqui com o Horta Inancoglu Vamos avançar um pouco E fazer aqui uma fortificação Sultã Mas talvez até bloquear Durazo Para garantir Aqui um cerco estratégico Para garantir que os Hungria não atacam E bloqueiam Durazo E aqui fazemos um forte Exatamente E vamos colocar talvez mais unidades neste forte Como posso eu surfar Sultã? Remove Sultã Mas vou fazer aqui um merge Mais unidades aqui Que 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 eu posso por aqui Mais arqueiros Sultã Ah que não chega aqui os arqueiros O forte ser muito à frente Ou será que posso por aqui rebeldes Não pelo menos já fez tudo Ok mantemos assim e deixamos estas unidades aqui na retaguarda e este material de cerca até pode ficar aqui para esconder aquele barco nesta bahia e trazer este almirado David aqui para este lado, caso me destroa aquele barco, eu fico aqui com este, em Coríntio não posso fazer nada, apenas o Merge e em Atenas também nada, talvez mais imãs aqui nesta zona, ok, trazer mais imãs aqui para esta região, talvez colocar aqui dois, aliás vamos colocar todos, só para esta região, quatro imãs aqui, ficar aqui um em arte, dois em arte, ok, eu aqui tenho imãs, e dois aqui nesta região de Atenas, já estou a fazer mais imãs, já, aqui também posso fazer, excelente, este imã aqui a norte poderá virar aqui um olho, a Secópia, que ainda é rebelde, ok, vai atrasar aqui uns poucos húngares, se bem que eu estou aqui a tomar a iniciativa deste forte, isto significa que eles querem mesmo conquistar esta região de Duraço, poderão quebrar aqui este cerco, mas não interessa, só o importante é a gente manter-se aqui nesta ofensiva, vamos até trazer mais imãs aqui para esta região, mais dois, dois, ficam dois aqui em Andrianópolis, aqui em Constantinópolis, aqui em Constantinópolis, tenho mais, não, mas posso fazer, Andrianópolis também, ficam com, eu sei que aqui tinha mais dois em Constantinópolis, ok, aqui está tudo feito, trazer mais tropas para sul, para Damascos, vamos lá então, estas tropas também, aqui deste forte, posso trazer isto para Damascos também, cortar aqui mais forças e retranar, aqui em Tortosa posso cortar, imãs aqui também estou a precisar, em Damascos posso fazer o imã também, em Acre, novamente já estou a fazer tudo, em Alepo posso fazer imãs, talvez um Heavy Archer também, só para vir fazer guarnição aqui a sul, aqui mais imãs, já não posso fazer mais, que aí seria, enviar esta cavalaria aqui para Damascos, só para manter, pois esta população de Acre, este exército vem para Jerusalém no próximo turno, e este Damascos vem para Acre, e aqui fica defendido, e agora é fazer outro exército para vir aqui para Durazo, caso aquele caia, ter outro Sub-Ed, portanto, o Edan Bashrai, pode voltar para Simirnia, para ver esta campanha acabar, muito brevemente, em Adana, fazer mais tropas, estas tropas podem vir toda a espalda, então, que depois vão embarcar aqui no emiral Abdul-Messir, exatamente, que fica já aqui, nas portas, agora então em Nikosia, posso tirar aqui cavaleria, especialmente, com mais estas duas milhares, aqui para o emiral Bailar, e poderá desembarcar aqui em Acre, mas Acre agora está já protegido, e ele aqui a Jerusalém não chega, portanto, até podem vir, é para este exército aqui da Adana, fazer aqui um full stack, então, pipa a Grécia, Nikosia, fazer uma pequena mosquita, retreinar estas unidades, ok, aqui na capital, ok, mais unidades para Adana, excelente, já temos aqui quase um full stack, mais uma, bem cara, eu acho que estava a fazer mais, estes posso mandar aqui para Constantinopla, aqui em Esparta, posso mandar para Simirnia, não, aliás para Constantinopla, Vamos levar, Sultán, levar aqui no Jean-Marcá, então, carecal, fazer mais unidades, então, cavaleria, Andrianopla também, agora aqui para proteger Constantinopla, mais um Spearman, ai tenho que fazer a batalha Kermansassa, estava a me esquecer, quebrar aqui este cerco, ainda tem tempo, tenho, dez eis minutos, vamos lá, 5 por 4, Ok, dois Arcares, dois Vanceiros, três Vanceiros e dois Jevels, vamos lá atacar aqui, mas infelizmente não posso fazer a outra batalha a sua, vou ficar sem tempo, vou ficar sem tempo, no princípio, Epa, mas estou contentíssimo, nunca pensei que os Estados Cruzados caíssem com a queda de Jerusalém, tendo em conta que eles tinham mais membros da família, mas sendo assim, esta campanha pode estar por um turno de acabar pessoal, e eu ser o grande vencedor desta odd city. Ok, vamos aqui rapidamente, organizar estas tropas, e vamos sair, Máxima possibilidade aqui, Traz até algum material da artilharia, vamos lá, Vou até cansar ao máximo as minhas tropas, porque tenho que despechar esta batalha, Ainda tenho tanta coisa para fazer neste turno pessoal, Opa, mas, se ficar coisas para fazer, não é grave, porque, no princípio, isto já está mais ou menos, ganho. Vamos lá, eles estão a recuar, mas vamos ir para aquele monte, Vamos, vamos. Vou colocar aqui um pouco mais de velocidade pessoal Vamos lá perseguir aqui a cavaleria, as minhas lanças avançam. Vocês carregam aqui nas costas desses arqueiros, retira agora, retira. Aqui no Spearman, vejam bem, ele está a cobrar. Só com as minhas cargas. Que é a cavaleria pessoal? Vocês aqui e vocês aqui nos Personarchers. Vamos cagar aqui nos Spearman. Vamos cagar. Vamos cagar. Vamos cagar. Vamos cagar. Agora, na reta guarda, já quebrou aqui os seus arcanos pesados, ok, tá ganho pessoal, tá ganho. Sacrificou um pouco a minha cavaleria corásmica, pois tinha que despachar esta batalha, sobe-se em todas as unidades, e está ganho. Ainda perdi 11% do exército, é verdade, mas eles perderam 100%, ou seja, este exército vai demandar por completo. Vamos lá rápido, exmoente, nem vale a pena ver aqui as estatísticas, e agora avançamos para Alamut, ou mantemos a encarmança? Aqui vou executar esta força, ganhar não é problema, e preciso acabar aqui com estas ameaças horásmicas, o mais rapidamente possível. Podemos fazer aqui um merge, retranhamos estas duas forças, eu tenho material de cerco, talvez um trebuchet, e talvez... E o Palamut não era má ideia, se tem que eu chegue ali, eu chegue ali, peraí, esta força... O Palamut com algumas forças, vou assim... Vamos chegar... Onde é que ele chega? Onde é que ele chega? Vou levar então aqui... Estes arqueiros... A Cavalaria... E o Membro da Família... Para evitar que eles sejam cobrados aqui... E vamos aqui com um alvestaque para Alamut, e mantemos outro alvestaque aqui em Kermansá... Onde é que eu serve, Sultan? Yallah! O meu Sultan deseja-te morto! E aqui, com o Ramatão Pensevi, vamos então perseguir estas forças aqui a sul... Para proteger também, de certa forma, Bagdad. Bagdad, posso fazer... Mercadores... Aqui, o que é que eu posso fazer? Spearmans... Mais avalimento e talvez mais um arqueiro... Ok, tenho aqui Cavalaria que já chega a Bagdad... Mover estes arqueiros também para a defesa regional de Bagdad... Aqui, quem saia? Talvez fazer um Spearmans... Um Cavalário e um Javali-Man... E aqui em... Iba a cair... Spearmans... E levar esta Cavalaria toda... Talvez para Bagdad ou para Damascus... Talvez antes para Damascus, exatamente... Deve caminhar para Damascus... Em Edessa... Deve uma força... Poderá vir para Damascus também... Ale porque está tudo feito... O Edessa... Talvez aqui arqueiros para Damascus... Aqui em Ale podia fazer... Não, o pior não posso fazer mais... Faltávamos coisas aqui deste lado... Ou não... Não, eu tinha feito... Tinha feito comunicadores... Que vinham-me espiar aqui esta zona... Muito bem... Ok, encontrei... A vase... Que está... Desprodugida... Aqui um castelo... Chuante... E vamos continuar aqui... Nesta marcha a sul... Estou... Eles têm aqui mais forças... Para ver a questão dos agentes... Já agora... Este espião está a ver durar... Este aqui na Judeia... Ok, agora... Posso movê-lo... Aqui o Arthur... Para Gaza... Para ver o que é que ele tem aqui em Gaza... O Califate Fatimidion... E um malstaco... Não é perigoso... O mais perigoso será este... Este exército de Gaza... Mas atenção... Este exército era de uma Geade... Agora estas unidades... Exclusivas da Geade... Estes Ghazis... Vão todos esbandar... Em princípio... Portanto... Eu até posso ir partir... Para Kerak... No próximo turno... Não há nada a ver lá... Aliás... Parto para Gaza... E de Acre... Falto a defender em Jerusalém... Portanto... Vou manter aqui o arco de tudo... Aqui a meio caminho... Para lá... Para depois logo vejo... Para que lado é que posso partir... O que está mais enfraquecido... Assassinos... Aqui na Sicília... Na armada, grande sultan! Eu vivo para obedecer, sultan! O que é o infidelismo? O que é o infidelismo? O que é que ele tem aqui nesta armada? 3 barcos... Ok... Vou arriscar... Vamos aqui para sul... E vou largar a voa aqui... Eu sei que tem aqui outro perto... Tenho aqui o outro... Que vem por terra... Aqui para sul também... Ah... E os imães... Que eu tenho aqui... Exatamente... Todos para geros ao meio... Deve aqui... Vamos lá... Vou ver aqui a questão dos outros agentes... Ok... Os Associates... Já vixi, os dois... O St twenty genius está em Lyon... Aqui vim a falar com a república de Novgorod, ex-castealinga Kiev, deverá ser aqui para Norte, deverá não é com certeza, agora já não me lembro bem onde é que são as suas regiões, este aqui vinha para Roma, tentar atrair negociações com os povos da Itália, este mercador então vinha dar aqui uma pesquisa dela, iniciar um tratado de comércio, assim é que é aqui no Egito, estas regiões, vamos lá, já não estão tão protegidas como estavam, estão muito enfraquecidas, portanto o Califato Fatimídio também está bem mais fraco, o que é bom, eu posso até trazer este exército da Dana e começar a atacá-lo aqui pelas costas, ok novamente, vou centrar aqueles mercadores, aqui estava a vir pôr o Oriente, só me falta ver os irmãs então, na Síria, na Alganha, está aí aqui tudo ok, na Terácia vou ter que deixar alguns, estou com verter ali a população de Andréa Nob, como tinha referido, aqui em antenas também, e este irmã fica aqui em Alamut, para ver seus fáceis novos cortamentos para o próximo turno, em princípio só tenho aqui uns arcares pesados, eu até fazia aqui um cerco estratégico, com esta cabaloria armena, mas eu tenho receio, não, vou fazer aqui com este cerco esravo, não, um cerco estratégico em Alamut, provavelmente vou perder este regimento, obviamente, mas não faz mal, para eles não recrutarem novas tropas, e aqui em Tabris, posso ficar com o nosso, posso ficar com as novas tropas com o seu, remove o sultan, sim senhora, não posso cortar mais, ok, em Baku, posso cortar mais um heavy archer, em Yerasan, também não posso, Bicili não justifica, já fica muito a norte, está aqui na nossa capital, justifica sempre, e posso fazer Infantaria Otomana, e Cavaloria Faria, as unidades são muito boas, mas são muito caras agora, não sei se quero investir aqui, ah, falta-me ver aqui uma situação, aqui a oriente, pois é, estão a vir aqui com os meus batedores, para esta região, aqui vamos continuar a caminhar com o nosso Senab e Sanoglu, seguido por seus regimentos de artilharia, eu penso que estes rebeldes não nos vão tratar, eles mantêm-se do lado norte, aqui em Corez, provavelmente só a tentar acompanhar as nossas forças, por uma questão de proteção, posso usar aqui mais uns batedores a sol, até se vêm corásmicos na nossa direção, Ah, e vem aqui, o Capitão Esadar, com full stack, será que eu chego às nossas forças, ou não? Eu posso manter aqui, por norte, e vou ter que ter cuidado, porque estas forças, vêm em precisão das nossas, tendo em conta que isto é o seu território, eu vos tenho informação, dos nossos movimentos. Eu servo a sua vontade. Aqui, Ray, também não está muito protegido, portanto, eu no próximo turno, vou ser Calamute, consigo defender que avançar, provavelmente até posso fazer aqui mercenários, entretanto. Eu servo a sua vontade. Eu servo a sua vontade. Eu servo a sua vontade. Eu estou aqui com outro mercador, espio, toda a petição arábica. Aí está tudo. Vou fazer talvez mais tropas aqui em Baku, não tenho mais nada que possa fazer. Vissili, talvez alguma cavalaria, ainda mais nem justifica. Não vou conseguir ganhar. Eu não vou gastar as palavras em você, infidel. Se não usar rebeldes, tem que ser algo rápido. Talvez aqui em Kanekal. Adrianopoulos. Também já estou a fazer tropas. Coríntio, não posso fazer nada. Está tudo pessoal. Vamos mesmo ficar por aqui. Falta só mesmo conquistar Durazo. E no próximo turno, se eu não me destruir esta embarcação aqui, eu vou buscar este regimento aqui da colheria e assalto Durazo. E ganhamos a campanha então. Ganhamos aqui a Oddsip. Eu acho que não consegue atacar aqui este forte. Portanto, já movemos todos os agentes. Forças em princípio também. Também não é grave agora de menos. Vamos só então passar o turno pessoal. Vamos gravar. Turcos 20. E ver o que é que agora o Califa faz. Espero que tenham gostado. Eu estou bastante confiante. Acho que só falta mesmo mais um turno para ganharmos este Oddsip. Mas iremos ver isso já no próximo capítulo pessoal. Vemos para a semana. E um bom anjo.